Música Lembrando que todos os ingressos foram vendidos E ainda com muito espaço, o torcedor vai chegando em cima da hora Vão se encaminhando ali para o centro do gramado Os jogadores de Flamengo e também Figueirense Você conferir, Alex Muralha é o goleiro Parar pela ala direita Rafael Vaz e Hever Os zagueiros, Jorge pelo lado esquerdo Completando ali a linha de defesa do Flamengo Meio de campo que tem o William Arão O Edjar substituindo o Márcio Araújo Gabriel pelo meio campo Pelo lado direito, né? E o Everton pelo lado esquerdo O Diego faz a ligação Leandro Damião, quinto jogo consecutivo Mais uma vez centralizado Desenho tática em um par de três A equipe comandada pelo Zé Ricardo Vamos conferir o Márcio Cheio de problemas com desfalques Dispensou no início da semana o Carlos Alberto Gatito Fernandes É o goleiro, tem a número um Ayrton é o lateral pelo lado direito A dupla de zaga com o Mirley E o Bruno Alves E o Marquinhos Pedroso pelo lado esquerdo O Werley, que é zagueiro improvisado ali no meio de campo Ao lado dele o Jefferson Iago Badi fazendo a ligação Mármon, que também é lateral Tá improvisado no meio de campo Maurídez mais à frente A equipe comandada pelo Tuca Guimarães Começa assim Pra enfrentar a equipe do Flamengo Guimarães No rebaixamento, 28 pontos O empate não tira o Figueirense, por exemplo Da zona do rebaixamento Aí apita Luz Flávio de Oliveira Bola rolando no Pacaembu em São Paulo Para Flamengo e Figueirense Mais uma vez o Jorge Aí o Everton Tem a movimentação do Leandro Damião Viu bem a chegada do Jorge Tem espaço pra bater Carimbou a marcação, Jorge Apareceu pelo meio Usando uma das suas características Que é a finalização em gol Cobrança rápida do Flamengo Parar, condição legal Fez a finta Olha a chance Tenta pro O passe mais atrás Era pro Gabriel Vai deixar pro Diego a cobrança Rafael Vaz na área também O Everton Aí o Diego Pé direito Fez a cobrança Pro meio Jorge Devolveu de cabeça Proteção ali pra saída Do gatito Fernandes Bola chega aqui pelo lado esquerdo Com o Jorge Perdeu o equilíbrio Levou vantagem na disputa Ali com o Iago Aí o Everton Pé esquerdo Joga pra área O desvio de cabeça Do Leandro Damião Bola vai sobrar com o Gabriel Já tem o apoio ali do Pará Acabou errando o passe O Pará Iago com Badi Ayrton Tenta chegar na linha de fundo Pé direito E a bola já saiu Fez a curva pelo lado de fora Acabou saindo Everton na cobrança Pé esquerdo na bola Olha o Rafael Weiss Não pegou bem A bola sobrou na entrada da área É paciência É o que vai fazendo aí o Flamengo Diego Pará Busca espaço Levantamento Corte feito Pelo Ayrton Escanteio Luiz Flávio de Oliveira Confirmando ali o escanteio Aí o Diego Pé direito Fez o levantamento Buscando a marca do pênalti Rafael Weiss Brigou ali pela bola Sobra com o Pará O Ediard Vamos parar Tem que ir pro meio Vamos parar O Diego abriu lá pelo lado direito Olha o Rafael Weiss Ameaçou Vai arriscar de longe Bateu pra fora Uma vez aí o chute do Rafael Weiss Arriscou a esquerda do Gatito Fernandes Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Gabriel Aí a abertura com o Pará Chegou na linha de fundo Pé direito Cruzamento A bola muito aberta Não teve domínio ali O Everton Badir toca de primeira Passou o Everton Aí a cobrança Fechada Saída do Gatito Fernandes Não chegou o Badir São dois setores fechados Essa metade do tobogã E uma pequena parte ali Do lado oposto As cabines de rádio e TV Olha a bola pro Diego Dentro da área Bateu Pra fora Olha o passe do Willian Arão A finalização de primeira do Diego A bola passa perto Vai pra fora Saiu um pouquinho mais da área Protege na marcação Usa o corpo Tentou o passe pelo lado esquerdo Condição é legal do Everton Chegou na bola Evitou a saída Fez o passe Mais atrás com o Diego Busca espaço Já dentro da área Rolou pro Willian Arão Pode bater pé direito Pra fora A melhor opção Rolou Willian Arão Soltou a bomba Mais uma finalização do Flamengo Jorge Diego Devolve no Cuidia Bom passe pro Jorge Busca espaço Fez a finta Pra bater de pé direito Tempo de desvio Mais uma vez Mais uma vez o Ayrton Maurides Levou vantagem Pé esquerdo Bateu Colocado Pro Leandro Cabeça E ele marcou o pênalti Marca pênalti Luiz Flávio De Oliveira É o Ayrton Quem tá na bola Veja aí no toque de cabeça Do Leandro Damião A bola bate no braço direito Do Ayrton Vai pra cobrança Leandro Damião Apitou Luiz Flávio De Oliveira Correu pra bola Pé direito Defendeu O Gatito Fernandes Olha a cobrança Esperou O Gatito Fernandes Aquele passinho A frente Acertou o canto Na cobrança Do Leandro Damião O gol do Flamengo Veja mais uma vez Nessa câmera Por dentro do gol Eberton Rafael Baez Tem espaço Ricardo pediu pra ele Olha o toque de cabeça Gol O William Entrando pelo lado esquerdo Na defesa Do Figueirense O toque de cabeça Bola raspou na trave E o Flamengo Faz 1 a 0 No Pacaembu No contrapele Do Gatito Fernandes Lá no cantinho Figueirense É em Santa Catarina No próximo domingo Apita Luiz Flávio De Oliveira E aí temos bola Rolando no segundo tempo Para Flamengo 1 a 0 Figueirense Everton Valeu todo o esforço Ali do Everton A posse de bola Ainda para o Flamengo O William Não chegou na dividida Gatito Fernandes Acompanha Apertou o Leandro Damião Mais uma vez O Damião Na roubada de bola Tem o Gabriel Pelo lado esquerdo Ele preferiu o Diego Dentro da área Bateu o pé direito O Gatito Fernandes Ainda o Diego Busca espaço Pé direito Fez o levantamento A bola passa Pelo Everton Olha a defesa Do Gatito Fernandes E o cruzamento Do Diego Fez o levantamento Everton Não chegou na bola Pará Vai para a bola Vai para a bola Everton Belo toque para o Pará E aí em velocidade Pelo lado direito Ainda o Pará Passou o Everton Boa bola para ele De primeira Tocou para o meio Olha a chance Para fora O Alha saiu tocando Na linha de defesa O Edger fez a ligação A passagem do Pará A movimentação do Everton E aí sobrou para o Leandro Damião Olha o Badir Recebeu Tem espaço para bater Pé direito Primeira Cobrando o Diego Olha a sobra Com o Pará Cruzamento fechado Na trave Não entra O Damião perdeu Ainda o Everton Rolou mais atrás Jefferson tirou Teve desvio Mas escanteio Olha toda a jogada O Everton Na trave Não esperava o Damião O Everton ainda brigou Luiz Flavio está marcando O tiro de meta E teve o desvio Ainda no Damião Incrível Essa bola O reflexo Do Gatito Fernandes Abriu ali as pernas Que não tinha condição De fazer a defesa E aí a bola bate No Leandro Damião Vai para fora Bola mais longa Para a primeira participação Do Rafael Silva Melhor o Pará Rafael Silva Vai para cima Da marcação A frente do Pará Indo o Rafael Silva Busca espaço Aí o Pará Nesse duelo Com o Rafael Silva Torcedor do Flamengo Lembra ainda Do Rafael Silva Com a camisa do Vasco E já aplaudiu Essa primeira vantagem Que levou na disputa O Pará E por isso tem seu nome O vacionado Nesse momento O lateral do Flamengo Com a número 31 O Fernandinho Está levando a instrução Ali para dentro Olha o Badino A cobrança do esquenteio Fez o levantamento O toque de cabeça Do Nele Muito aplaudido Aí o Leandro Damião Perdeu um pênalti Duas finalizações Ali Na área Para fora Mesmo assim Recebendo o carinho Do torcedor No Pacaembo Felipe Vizeu Já no gramado Temperatura de 30 graus Em São Paulo Ayrton na cobrança Ayrton pé direito Fez a cobrança Na direção da área Primeiro corte Ali do Coedjar Alan Patrick Que vem Fernandinho Coloca a velocidade Leva vantagem Sobre a marcação Aí o Fernandinho Rolou mais atrás Passou pelo Felipe Vizeu Toque com estilo Na genialidade Ali do Diego Jorge Diego está pedindo Lá no fundo Ainda o Jorge Prefere pelo meio Tentou ali o Vizeu Fez o toque É pênalti Fez o toque Na bola O Felipe Vizeu Saiu da marcação Fez a alavanca O Mirley É pênalti Foi falta E foi dentro Da área Esse pé É o Bruno Alves Quem está na bola Exato O Bruno com o joelho Ali Ele calça O Felipe Vizeu E já dentro Da área Agora é o Diego Assumiu ali A responsabilidade Ele quem vai Para a cobrança Pinta Luiz Flávio De Oliveira Diego Correu para a bola Pé direito Gol De todo o banco de reserva Gatito Fernandes Foi no canto certo Tocou na bola Mas ela foi rasteirinha Rasteirinha E entrou Por isso não deu ali Para a queda O Gatito Fernandes Acero Tocou no canto Tocou na bola Lamentou ali O Gatito Fernandes Que defendeu No primeiro tempo No canto esquerdo Na cobrança Do Leandro Damião É assumiu Com personalidade Ali o Diego Para bater Olha o lançamento Para o Fernandinho 17 finalizações Do Flamengo Apenas 3 Do Figueirense Fernandinho Fez o passe Na entrada da área Alan Patrick Prendeu Fez a levantada Ali para o William Arão Tocou para o meio Vizeu Defendeu O Gatito Fernandes Deu Não contava com a recuperação Do Gatito Fernandes Que não defendiu Não desistiu Foi lá para evitar O terceiro do Flamengo Olha a cobrança rápida Alô Patrick Fernandinho Com liberdade Busca espaço Abriu para bater Foi travado O Gatito Fernandes O Gatito Fernandes